E aí Oferecimento Team Brasil Telefonia Celular Avenida Fernandes Bastos Esquina Avenida da Igreja em frente a Praça da Tainha Tramandaí Oral Únique Clínica Dentária Avenida Fernandes Bastos 786 Tramandaí JJ Serviços Médicos em Imbé Fone 3627 1150 Bom dia amigos do Jornal Dimensão do Dimensão News Estamos aqui na Plataforma Marítima de Tramandaí A mais de 300 metros da costa Pra ser mais específico, 340 metros Esse ponto aqui é muito utilizado por pescadores Que se associam até a plataforma Mas pra você que também não é associado Você também pode utilizar a plataforma de pesca Só vir aqui na Plataforma Marítima de Tramandaí E se informar com as meninas ali da recepção Esse fim de semana, este domingo Vai ter um campeonato de pesca grenal O que que significa? Um gremista e um colorado Vão trabalhar juntos E aí tentar pegar o maior peixe E quem vencer vai ter um prêmio bastante interessante Lembrando aí que vai ter um almoço também Incluso para os associados E aqueles que não são associados E que pagarem pra participar em torno de 80 reais Então por indivíduo vai ganhar um almoço aí Na sede campestre Então vai ser um evento bastante interessante Esse é o clima aqui de Tramandaí no momento Mais especificamente do mar de Tramandaí Temos ondas grandes Temperatura em torno de 17, 16 graus Claro, a sensação térmica aqui em cima da plataforma É um pouquinho menor por conta do vento E esse é o clima Alguns surfistas pegando umas ondas Esperando a onda perfeita O Lucas vai se aproximar ali da frente Pra dar uma boa, dar uma mostrada pra todo mundo Ondas bastante revoltas O mar tá um pouco revoltado hoje Nós estamos por aqui Plataforma marítima de Tramandaí Hoje infelizmente não tá dando tanto peixe Conversei ali com um amigo Tinha pego ali umas quatro papaterra E aí ele comentou Hoje não tá dando tanto peixe não Temos um fotógrafo por aqui também Tirando umas fotos do pessoal aí que tá surfando E o ventinho é gelado O ventinho é gelado Mas pra quem gosta de uma pesca Isso não é nada, não é mesmo? Então vamos aproveitar um pouco Esse espetáculo da natureza Pra depois começarmos aí Com as nossas informações Lucas, vamos caminhar um pouquinho Aqui pra perto do T Pra mostrar ali Vamos caminhar um pouquinho pra lá Direito, direita Siga-me os bons Vamos caminhar um pouquinho pra cá Pra mostrar pra vocês Essa visão ali Do final Essa visão aqui Do T da plataforma No finalzinho 365 metros Da costa Então um pouco distante Só encaixa o tripé aqui Pra gente dar uma olhada Nos barcos, nos navios aí Que tão ali pegando o petróleo Enfim Esse dinheiro aí Desses petróleos Depois é dado uma porcentagem Que é chamada de royalties Pra Tramandaí E Imbé também ganha alguma coisinha Agora vamos caminhar um pouquinho Pro outro lado Deixar vocês olhando aí Pode estacionar aí Lucas Pode estacionar por aí Vamos ficar Observando Esse clima aí Da natureza Né Essas ondas bonitas Hoje o sol decidiu Que não quis aparecer Ontem pela tarde Tivemos um calor Bastante intenso Nas ruas de Tramandaí Mas o sol Não foi tão presente E hoje Aparentemente Não vai ser também O sol aí Tá meio escondido Entre nuvens Mas a temperatura É boa 17 graus Aqui em cima Como eu disse antes É um pouquinho Mais frio Vamos começar então Com as nossas informações Tivemos aí Um fato Um pouco inusitado Acontecendo Aqui no Rio Grande do Sul Que foi o fato De um jovem Um adolescente Ele for arrastado Por um cavalo O Lucas vai pôr as imagens Na telinha do Dimensão As imagens aí Um pouco peculiares Né Esse adolescente Ele foi arrastado Então por um cavalo Indisparada Em uma rua Né De Rosário do Sul Segundo a mãe Então A estudante De 14 anos Sofreu algumas lesões Na pele E foi levada Para um hospital As imagens Então Dessa câmera De segurança Flagraram Essa ocorrência A jovem Ela foi arrastada Por um cavalo Antes parada Em uma rua De Rosário do Sul Um adolescente De 14 anos Então Que loucura Isso na manhã De segunda-feira Tá pessoal O índicezinho Aqui da semana Dia 2 Né Lá na fronteira oeste Do Rio Grande do Sul Por sorte Ela não se feriu tanto Né Foram apenas Algumas escoriações Algumas lesões Na pele Nada De muito Muito grave Muito sério Né Pelo menos isso Mas o cavalo Arrastou A pobre da menina Coitada Se assustou Né 14 aninhos Temos algumas Outras informações Para passarmos Uma delas É a de um crime Que aconteceu Em Farroupilha Tá Onde um homem Foi encontrado Morto Dentro De um Porta-malas Exatamente Dentro de um Porta-malas De um veículo Né No município De Farroupilha Né Isso aconteceu Então na manhã De terça-feira Quando um senhor Então de 65 anos Seu nome era Domingos Bonato Foi encontrado Dentro de um Porta-malas Do próprio Veículo O corpo Foi localizado Então por volta Das 7h30 da manhã Na rua Pedro Mandeli No bairro São José De acordo Então com relatos De amigos Bonato havia sido visto Na noite anterior Em um bar Após deixar o estabelecimento Ele retornou Então para sua residência Onde foi encontrado Sem vida Na manhã seguinte A principal suspeita Teria sido Então Que o homem Teria sofrido Um mal súbito Já que não foram Identificados Sinais de violências No corpo Mas a Investigação Então Continua Para poder Afirmar As causas Deste Falecimento Fato meio Esquisito Se foi mal súbito Como é que ele foi parar Dentro do próprio Porta-malas Tem algumas coisas Aí que São estranhas Mas O IGP A polícia civil Vai investigar Para descobrir O que que aconteceu E chegar aí Até a verdade Caso tenha sido Apenas um mal súbito Ou caso tenha sido Um homicídio Enfim A polícia Só a polícia Só a investigação Vai conseguir chegar Até a verdade Esse é o clima Da plataforma marítima Aqui de Tramandaí Podemos ver Alguns surfistas Aproveitando Essas ondas Aqui é um dos points Do surf Em Tramandaí É o principal Eu diria Acredito que em Bé Não tenha Rapaz Quase voou água Na gente Aqui Lucas Vamos caminhar Porque eu não quero Tomar um banho não As ondas hoje Tão Tão Que tão Nessas ondas Hoje o mar Está O mar está Meio revoltado Filma um pouco Essas ondas Lucas Para a gente Para a gente ver Essas ondas Essas ondas Grandes Aqui Que se formam No mar De Tramandaí Estamos a Trezentos e quarenta metros Da costa marítima Então podendo dar Para vocês Algumas Informações E algumas imagens Muito especiais Como essa Das ondas Dos navios Petroleiros No fundo E até mesmo Por que não Da costa marítima De Tramandaí Vamos seguir então Com as nossas informações Tivemos um caso Um homicídio Um homem foi morto A tiros Na grande Porto Alegre Tivemos aí Este óbito Na capital Do estado O intenso tiroteio Marcou a noite De terça-feira Isso no condomínio Princesa Isabel Localizado então Na área central De Porto Alegre A troca de tiros Entre policiais militares E criminosos Resultou na morte De um suspeito E na prisão De outro De acordo então Com a brigada militar A ação policial Teve início Desculpa O vento está Está me deixando gripado Já Então teve início Então essa perseguição Que se iniciou Nas ruas da cidade Os indivíduos Ao perceberem A presença Da polícia Fugiram para o interior De um condomínio Conhecido popularmente Como Carandiru E atiraram Contra os policiais O condomínio Princesa Isabel Tem sido palco De diversas operações Policiais E é alvo De investigações Por abrigar Uma organização Criminosa Envolvida Com o tráfico De drogas Segundo então Informações Utiliza os apartamentos Para armazenar Drogas e armas Além de coagir Os residentes A participar De suas atividades Ilícitas Então no meio Desse confronto Um desses criminosos Acabou levando A pior E CPF Cancelado Nele Passou dessa Para uma pior Acredito eu Levou aí uns balas E foi E a dupla dele O amiguinho Foi direto Para o xadrez Vai ver o sol Nascendo quadrado Então fica aí Essas informações Vamos mostrar um pouquinho O outro lado ali Seu Lucas Vamos mostrar aqui um pouquinho O outro lado agora So E aí 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 Voltamos aqui de cima da plataforma marítima de Tramandaí, tivemos um pequeno problema com o áudio, tá pessoal? Vamos ver aqui quem é que está nos acompanhando para encerrarmos a nossa transmissão, certo? O Marco Schaefer está nos dando um bom dia, a Katia Jaqueline está nos dando um bom dia também, Maria De Lourdes está nos dando um bom dia, Roberto Marques de Paula está nos dando um bom dia, o Arlene disse bom dia, Alvorada, um pouco frio e nublado tempo, a Ana Paula está nos dando um bom dia, disse Cidreira, o Rojoel Amaral está nos dando um bom dia, Marisa Viegas está nos dando um bom dia, vou caminhar um pouquinho mais para o lado aqui, mostrar para vocês este canto. A Katia Jaqueline disse que mar maravilhoso, a Heloisa Pérez está nos dando um bom dia, o Adilson Santos está nos dando um bom dia, o Adilson Santos disse tudo certinho agora. Então essas eram as informações que nós tínhamos para passar para vocês, pessoal, a seguir vamos estar lá na Zona Sul de Tramandaí, ali na Feira da Gringa. Então direto aqui da Plataforma Marítima do Jornal Dimensão, Alan Júnior e Lucas Amaral.